Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor, você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus! Continua comigo aí, então profetizei, segundo o Senhor havia me ordenado, e enquanto eu profetizava, começou um ruído de ossos, um grande barulho, ossos batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso, cada osso ao seu osso, olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito, então o Senhor me disse, filho do homem, profetiza ao Espírito, profetiza ao filho do homem, e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam, eu profetizei, como o Senhor havia me ordenado, e o Espírito começou a entrar neles, e viveram, e se puseram em pé, um grande exército, sobremodo numeroso, então me disse, filho do homem, estes ossos, são toda a casa de Israel, eles dizem, os nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança, e estamos de todo exterminados, portanto, profetiza filho do homem, e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu escolhido, e vos trarei para a terra de Israel, e sabereis, que eu sou o Senhor, e quando eu abri a vossa sepultura, vos fizer sair dela, ó povo meu, o Espírito, o Espírito meu, eu colocarei em vós, e vereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra, então sabereis, que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, porque assim diz o Senhor. Glória a Deus, povo de Deus, que talvez você se encontra desse jeito, como no vale de ossos sequíssimos, talvez, o que aconteceu aqui em Ezequiel, quando o povo do Senhor falou, que eles estavam dentro de uma sepultura, porque eles haviam sepultado, na verdade, os sonhos, a esperança, era um povo escolhido de Deus, Deus havia escolhido o povo de Israel, como um povo eleito dele, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva dele, Deus colocou e havia selado o seu povo, dizendo que o seu povo era menina nos seus olhos, era a casa dele, o povo escolhido dele, o povo santificado por ele, mas o que aconteceu? Porque o contexto aqui de Ezequiel, de Jeremias, de Lamentações, é um contexto só, o povo eleito de Deus, havia desviado do Senhor, pecou contra o Senhor, e por causa do pecado, esvaiu deles, alegria, a motivação para celebrar, e eles celebravam em Jerusalém, chamada aqueles salmos dos degraus, que eles cantavam louvores a Deus, e adoravam o Senhor, mas por causa do distanciamento do povo do Senhor, do Senhor, pereceu-lhes a esperança, parece que a carne, as vísceras, os tendões, não tinham mais, e isso é o que acontece comigo e contigo, quando nós distanciamos do Senhor, e o mais tremendo, esse texto tem estado na minha alma, já compartilhei duas vezes na semana aqui já, tem estado no meu coração, tem sido a motivação para eu voltar a orar todos os dias, eu e Giselda, às seis da manhã, estamos prostrados de joelhos, diante do Senhor, clamando ao Senhor, e este texto tem sido a nossa inspiração, a minha inspiração, de colocar diante do Senhor, as nossas vidas, esta igreja, cada família, e especialmente a minha família, porque irmãos, quando nós começamos a distanciar do Senhor, o Senhor deixa que nós sigamos o caminho que achamos que é bom, a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece o quê? Mas no final é caminho de morte, o coração do homem traça planos, mas a resposta vem de quem? Então isso aconteceu com o povo eleito do Senhor, e Deus deixou que o povo fosse, seguisse o caminho que Ele achou, que este povo do Senhor escolhido achou, que poderia seguir, e se deu mal, foi distanciando o Senhor, foi praticando e tendo práticas que são liturgia de outras divindades, de outros deuses, aí Deus já havia levantado o profeta Jeremias inclusive, e o Nabucodonosor foi um instrumento usado por Deus, para chamar o seu povo, para disciplinar o seu povo, e eu quero dizer desde já irmãos, quando Deus quer usar a taca dele, Ele usa a taca dele, da maneira que Ele quer usar, Ele pode tocar na sua esposa, no seu marido, no seu filho, na sua filha, nas suas finanças, sabe porquê? Porque Ele me ama e te ama, Ele fez isso com o povo dEle, porque o povo dEle foi escolhido por Ele, e é o que Hebreus fala, que assim como o Pai disciplina o seu filho que ama, assim é o Senhor, e a disciplina do Senhor, ainda que sintamos dor, ainda que sintamos angústia, ainda que a nossa alma derrete dentro de nós, mas a coisa mais tremenda, é que Ele não nos abandona, Ele está conosco. Deixa Deus falar contigo nessa noite, como falou comigo, amém? Porque esse texto que foi exposto, essa filmagem aí, e o que é texto que Ezequiel está colocando aqui, é possível, é possível Deus restaurar as tuas emoções, é possível Deus restaurar a sua carne, é possível Deus restaurar o seu prazer, para voltar a orar, a ler a Bíblia, a jejuar, é possível, porque irmãos, o Deus que nos fez do pó da terra, tal como Ele mandou Ezequiel profetizar, e Ezequiel começou a profetizar, ossos secos, e começou a dizer, ouça a palavra do Senhor, e os ossos foram batendo em ossos, lá estava um crânio, lá estava uma canela, lá estava um pedaço lá de osso, e foi se ajuntando, o barulho naquele cemitério, naquele vale, um barulho de ossos secos, até que veio então os ossos se juntaram, juntaram as vistas, as veias, o sangue, a carne, até que se colocou de pé um exército, isso é possível. E o que que aconteceu irmãos? Deus deixou que Nabucodonosor, pegasse o povo dele, e Nabucodonosor entrou em Jerusalém, e derrubou os muros de Jerusalém, o templo de Jerusalém, pôs fogo na cidade, Jerusalém se tornou uma cidade cinzenta, feia, cidade que outrora, era o lugar, onde as nações, os povos, as tribos, ficavam maravilhadas, com a intervenção de Deus, as maravilhas de Deus, como que Deus agia, no meio do povo dele, Jerusalém se tornou um lugar cinzento, desértico, um lugar solitário, onde não havia mais nada, senão, os cães, aquelas raposas, os lobos, que viviam lá, em Jerusalém, e a pobreza, a miséria, e aí o povo foi levado para Jerusalém, para a Babilônia, Jeremias, profetizou, que depois de setenta anos, Deus restauraria o seu povo, setenta anos passou, Deus usou o Ciro, e em Isaías capítulo quarenta e cinco, a Bíblia diz que, que Ciro, foi usado, como ungido de Deus, para baixar um decreto, dizendo, que o povo judeu, o povo de Israel, poderia voltar, para se reconstruir como povo, construir novamente a cidade de Jerusalém, o templo de Jerusalém, os muros de Jerusalém, cumpriu-se a profecia de Ezequiel, para quem está estudando Bíblia aqui, cuidado viu, porque tem muito pastor herético, que fala que isso aqui, é a restauração de Israel hoje, não tem nada a ver, esse texto já cumpriu, mas ele ainda é bênção para a minha vida e para a tua vida, para tirarmos, lições, de um Deus, que está vivo, e que continua tendo zelo pelo seu povo, e só que o povo de Deus hoje, ele não está tratando aqui em Ezequiel, com o povo judeu, não creio nisso, nós como calvinistas, não cremos nisso, nós cremos que essa palavra hoje, não é para os judeus, não é porque agora, Jerusalém vai voltar, fazer sacrifícios, e temos de ter carinho, nada, aqui está falando do Israel, que sou eu e você, é o que 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 fala, vós porém o quê? Sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade o quê? Então, esse texto de 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, era um texto lá do Velho Testamento, direcionado especificamente, ao povo de Israel, judeu, etnia, povo etnia, mas, o que Deus tinha para cumprir com Israel, já cumpriu, acabou tudo, Deus tem algum compromisso com Israel lá, judeu? Não, Deus tem compromisso hoje, para quem aceitar o seu filho como o único e suficiente Salvador, para aqueles que foram eleitos por ele, desde antes da fundação do mundo, é o Israel, salvo pela graça, e este Deus já firmou comigo e contigo, uma nova aliança, que na verdade, é a mesma aliança, renovada em Cristo, e você faz parte deste Israel. Eu tive que explicar isso aqui, para que ninguém pregue a que você deseja, Deus não tem compromisso com aquele Israel lá não, fica essa turma de Bolsonaro aí, de Trump, ah, Israel, Deus, meu irmão, não tem compromisso nenhum com o judeu lá irmão, Deus tem compromisso hoje, essa profecia se cumpriu, sabe porquê? Quando o Ciro baixou o decreto, essa profecia se cumpriu, porque Deus estava falando aqui do povo de Israel, que esvaiu a esperança, os sonhos, o povo estava lá na Babilônia, o povo chegou ao ponto de falar assim, estamos dentro de uma sepultura, acabou tudo, não tem jeito, foi daí que Deus levantou o profeta, agora é Ezequiel, e mandou Ezequiel no vale, foi uma visão, o arrebatou, quem sabe foi igual fez com João, o vidente de um apocalipse, e o levou num vale, num cemitério grande, e ele começou a pisar nos ossos, e quando ele pisava nos ossos, por isso que a produção foi bem feita, pisava num crânio, o crânio quebrava, os ossos estavam sequíssimos, estava faltando só um pouquinho para virar pó, mas Deus tinha uma aliança com aquele povo, e Deus tinha uma aliança com o povo dele, salvo pela graça, não o povo judeu lá, o povo que é você, isso é muito bom explicar aqui, para não cair na heresia, e pegar o que é importante dessa profecia aqui, está ligado? Então veja bem, Ezequiel começou a pisar nos ossos, e aí ele ouviu, filho do homem, por acaso, estes ossos poderão reviver, e o que que Ezequiel falou? Tu o sabes, Ezequiel sabia como profeta de Deus, que Deus o levou ali com a missão, profetiza Ezequiel, profetiza estes ossos, o texto ele não é detalhado, ele não é minucioso, e por isso me dá liberdade, te dá liberdade, para eu e você como profetas dele hoje, como Ezequiel dele hoje, que podemos ser usados por Deus, para profetizar sobre vales de ossos secos que estão aí, e nessa noite, eu quero e me disponho a ser usado pelo Espírito Santo de Deus, e daqui a pouco nós iremos ajoelhar aqui, o que eu falei no início, talvez você está vivendo, como eu estava, num vale de ossos sequíssimos, e de repente, o Espírito de Deus, que está aqui nessa noite, e que é Deus, não é uma energia, não é uma força, mas o Espírito Santo, que tem pensamentos, que tem atitudes, que tem caráter, que tem personalidade, e Ele está aqui, para mover o meu coração e o seu coração, para dizer para você, que aquilo que para você é impossível, se você crer, Ele vai fazer mover o vale de ossos secos da tua casa, da tua vida, do teu casamento, eu já vi casos irmãos, impossíveis, pessoas que estavam desviadas, estavam blasfemando da igreja, estavam secas, e aí, os pais orando, clamando a Deus, e Deus novamente trouxe aquela pessoa, qual é o seu vale de ossos secos, o desejo de pregar isso aqui, e a minha oração tem sido todos os dias, de joelhos, é para que Deus primeiramente restaure o meu coração, como pastor, e que Deus possa restaurar o coração seu, meu irmão, e se nós crermos, se nós entendermos essa profecia aqui, porque ela continua viva, eu volto a dizer, não para cumprir, um propósito de um povo como etnia, mas para cumprir um desejo do coração, daqueles eleitos do Senhor, pela graça, se você crer, e se você se colocar em pé, e falar, eu creio, Deus vai te dizer, então, profetiza, profetiza Romilson, profetiza Giselda, profetiza Mário, profetiza Flávio, profetiza, e se nós crermos e começar a profetizar, o que é profetizar meu Deus? É declarar a palavra do Senhor, Deus continua agindo, através do Espírito dEle, que é Deus que está aqui nessa noite, então, a primeira coisa que nós temos de ver aqui irmãos, é que Deus quando Ele te ama, como amou o seu povo, e quando Ele quer trazer, eu e você, para perto dEle, porque Ele nos chamou para sermos santos, a Bíblia diz que Ele santificou o seu povo no passado, a Bíblia diz, sejais santo, porque santo é o quê? o vosso pai, é separado, você sabia? A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus tem ciúme de você, quando você sai, e vai para uma festa mundana, quando você sai, e vai para um lugar, onde só há palavrões, só há bebedices, bebedeiras, lá não é o seu lugar, quando você vai num lugar, num ambiente, onde só rola palavrões, onde só rola pessoas xingando, e você expõe, como santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, se você for de Deus, se você é de Deus, você vai ficar inquieto, sabe porquê? a Bíblia diz, que o Espírito Santo de Deus, tem zelo por nós, Ele tem ciúme de nós, e quando isso acontece, e a gente vai ficando seco, vai desviando, vai ficando distante, aí Deus faz igual fez com o povo dEle aqui, o que resta, é me tornar desigrejado, é ficar relapso, é perder a paixão pela palavra, a oração se torna algo que me irrita, falar de jejum se torna algo, de gente fanático, e isso que aconteceu com o povo de Deus, e talvez isso está acontecendo contigo, e a palavra de Deus para você nessa noite, volte filho, porque tu és meu, volte filha, porque tu és minha, eu te escolhi, lá não é o teu lugar, aquele ambiente, não é um ambiente para você, eu contei uma ilustração, uma ilustração não, um fato que aconteceu aqui, de um irmão Carlão, presbítero da igreja presbiteriana, ele estava cansado da igreja, porque tem hora que a igreja cansa a gente mesmo, a gente é ser humano, você cansa do pastor, cansa das pessoas, é igual o casamento meu amigo, se você não tiver cuidado, você começa a cansar da sua esposa, do seu marido, e se você não tiver aliança com Deus, você vai fazer besteira, e quando você assustar, a desgraça estabeleceu, aprenda isso, casamento tem rotina, a igreja tem rotina, ninguém aguenta todo domingo, a pregação pesada, e nenhuma pregação maneira, toda rotina, é ilógica, deu para você entender a palavra? E Carlão foi assim com ele, estava cansado da igreja como presbítero, aquela mesma coisa, e ele tirou as férias, prêmios do Banco do Brasil, e foi para o Rio de Janeiro, chegando no Rio de Janeiro, ele falou assim, eu nunca fui em boate, já que ninguém aqui me vê, eu vou então, vou em algumas boates, primeira boate que ele foi, num domingo à noite, na hora do culto, ele é um cara altão, na época ele era, muito mais bonito do que é hoje, e ele entrou naquele lugar, naquela, naquela boate, pediu uma cerveja, e quando ele estava bebendo aquela cerveja, um moço aproximou dele e disse, ei rapaz, você não é daqui, você não faz parte desse povo aqui não, cara, quando eu te vi você entrando, eu vi algo diferente em você, naquele momento, ele pagou a cerveja, e com as lágrimas voltou para a sua casa, porque quem é de Deus, quem tem o Espírito Santo de Deus, quando você chega num lugar mundano, quando você chega num ambiente, que não é lugar seu, num ambiente onde você está lá despercebido, se você é Israel de Deus, é eleito de Deus, você vai ficar perturbado, você vai ficar rolando na cama à noite, você vai ficar angustiado, e se você resistiu o Espírito Santo de Deus, pois se acredita que Deus é um Deus tão longânimo, tão bom, um pai tão amoroso, que ele vai permitir, e é o que a Bíblia diz, não apagueis o Espírito que há em vós, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, aí a gente entristece o Espírito, que tem zelo por nós, e vai chegar o momento, permita-me falar isso aqui, a gente fica tão relaxado, que você não tiver cuidado, você confunde na igreja, música evangélica com música mundana, sabia disso? Você não sabe se a música é música mundana ou evangélica, você não sabe mais, porque a gente vai perdendo o brilho, a gente vai perdendo aquela honra de povo eleito de Deus, foi isso que aconteceu aqui, e Deus deixou que Nabucodonosor disciplinasse o povo dele, e morreu muita gente, olha, os jovens de mais finas estirpes, foram castrados, comparados a ouro puro, a pedras preciosas, Deus permitiu que esses jovens, fossem castrados, fossem humilhados, muitas mulheres foram abusadas, Deus deixou o povo dele passar, uma situação de vergonha, de julgo, que ele fala, que caiu sobre eles, e eles ficaram numa vergonha, Deus está me usando para dizer para você nessa noite, eu te escolhi, lá no teu lugar, eu não te chamei para você viver desse jeito, e quem sabe você está vivendo, sem paixão, sem amor pela casa de Deus, está levando a vida cristã, como se fosse um piloto, sabe, ou melhor, no automático, isso é perigoso, porque de repente, você vai levando tudo no automático, o piloto do avião, por mais que tenha toda aquela estrutura, onde ele solta no automático, mas ele precisa estar lá, porque de repente, quando ele entra numa nuvem, e quando há uma mudança de tempo, o avião pode perder, se ele não tiver ali, aquele piloto, nós precisamos de assumir, a liderança da nossa vida espiritual, glória a Deus irmãos, por isso eu quero convidar a igreja, os irmãos, dia 20, nós teremos, a trilha da unção, o irmão ali atrás, eu vou pedir pelo sítio, porque nós queremos um sítio bem espaçoso, nós teremos cinco trilhas, você vai levar, nós sairemos daqui seis da manhã, você vai levar um litro d'água, e um pão, pode ser com manteiga pastor, calma meu irmão, nós vamos para lá, vocês lembram antigamente, a gente fazia a trilha da unção, mas a trilha da unção meu irmão, não é para você pedir carro, não pedir casa não, é para você falar com Deus, Deus muda a minha vida, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a apaixonar por ti, eu quero voltar, eu quero ter prazer, nas coisas do Senhor, meu irmão, se você buscar o Senhor, a Bíblia diz, invoca-me, e te responderei, Ele vai te, revelar, coisas grandes, e ocultas, que você não sabe, eu creio nisso, e eu te convido, dia 20, vai ser o dia do Corpo Cristo, dia 20, o pastor Romulo está chegando, dia de sexta-feira, e nós teremos essa trilha da unção, onde quando for, de seis da manhã, até mais ou menos, ali umas treze horas, nós quebraremos o jejum, prostrado, dia do Senhor, irmão, esse negócio de trilha da unção, se você me falasse um mês atrás, eu falava, por favor, meu irmão, deu para você entender? As coisas de Deus, quando Deus começa a soprar, você começa a voltar a apaixonar, por isso que você pode voltar a apaixonar, pela sua esposa, pelo seu marido, pela sua igreja, que talvez não é essa aqui, ou que talvez seja essa, Deus pode fazer você apaixonar, voltar até apaixonar, consigo mesmo, você não pode fazer igual a mulher, foi de BH, né, parece, que ela fez o casamento com ela mesma, está sabendo? É o primeiro casamento no mundo, ela casou com ela mesma, está nos jornais, é um bombô, ela vestiu de noiva, e aí arrumou alguém para fazer o casamento, e ela casou com ela mesma, um altar a si mesma, oi eu, acima de eu sou eu, não existe alguém igual eu, Deus nos chamou para relacionar, a ideia é você voltar a apaixonar por si mesmo irmão, a ideia é você se entregar e falar, Deus eu creio que Tu podes mover, irmão, se o Espírito Santo soprar, Ele faz do jeito dEle, você creio nisso irmão? Ezequiel profetiza, eu quero começar, porque nós temos Santa Ceia, e orar para você, mas eu quero falar uma coisa nessa noite, o que Deus quer que eu e você façamos, primeira coisa, é nós admitiu, esvaiu nossa esperança, nós estamos nas sepulturas, e Deus falou, eu vou tirar vocês, eu vou arrancar vocês, da sepultura, e Ele arrancou, e Deus usou esse aqui ó, e esse texto, eu volto a dizer pela terceira vez, para que você nunca seja herético, de achar que Deus está falando com o povo dEle hoje lá, desse povo de Trump, desse personalista aí, misericórdia, mas Deus está falando para mim, para você como igreja, que Ele age da mesma forma, Ele vai soprar, o que Ele quer que nós admitamos, assim, olha, Senhor, eu estou fraco, estou orgulhoso Senhor, o povo de Deus orgulhou, eles achavam que não precisava de Deus, e Deus teve que deixar Nabucodonosor, colocar o povo dEle no pó, até que o povo entendeu, por isso que Jeremias em Lamentações, capítulo 3, versículo 30, fala, coloque a boca no pó, porque talvez o quê? Isso é forte, viu, Giselda falou assim, mas talvez, eu falei, talvez, é porque, o povo está pedindo para Deus restaurar de um jeito, mas Deus restaurou o povo dEle, eu gosto de Lamentações 5, quando termina, o livro Lamentações, Jeremias termina dizendo, Senhor, converta-nos a Ti, e seremos o quê? Olha para cá irmão, não adianta, não é por força nem por violência, eu quero aproveitar um momento aqui agora, tomara que nesta igreja aqui, nós sejamos maduros, Giselda, chegou para minha irmã Betânia, e falou, beltas de Deus, o pastor Anderson foi um quebrantamento, você perdeu, aí Betânia, não G, Deus queria falar com quem estava lá, porque sabe o que acontece? De repente Deus te dá uma experiência, você está querendo que todo um tenha a sua experiência, e comece a julgar o irmão, esse é o problema nosso, tem muitas igrejas que tiveram avivamento, o pastor não soube administrar, aí começou a entrar, o orgulho nos membros, a vaidade, tinha uma igreja aí, que chegou ao ponto de alguém falar assim, você faz parte do ministério, qual deles? Aí Deus falou assim, sabe uma coisa? Vou acabar com tudo aqui, e a igreja ficou um gato pingado, um pastor foi para lá agora há pouco tempo, que conseguiu o senhor usar ele, sabe o que aconteceu com Isaías? Isaías começou a colocar, ai sobre as pessoas, ai de vós avarentos, ai de vós idólatas, e começou a jogar na cabeça, olha, culpando todo mundo, quando chega em Isaías capítulo 6, ele fala assim, ai de mim, eu estou perdido, meu irmão, sabe por que Deus não tem mandado avivamento para mim, para você, para a igreja dele, local, em alguns lugares, porque na hora que ele manda, as pessoas invaidecem, então, quando você, vê um irmão que não está bem, ele não está bem espiritualmente, ele não vem na igreja, não chega para o irmão, irmão, você sumiu, pelo amor de Deus irmão, nós temos famílias aqui nessa igreja, você sabe disso, eu vou usar uma ilustração aqui, faz de conta, tem aqui uma irmã chamada, Tereza, e Joaquim Freitas, um casal, tem quatro filhos, houve um problema com o filho dele, desse casal, ele, casou, e, abandonou a família lá, entrou para as drogas, faz de conta que tem esse casal aqui, entendeu? Sabe o que você poderia fazer? Jejuar, e orar, e falar, meu Deus, tenha misericórdia daquela família, porque isso pode acontecer com a minha filha, com o meu filho, o problema nosso, nós já, não recebemos um despertar de Deus, um novo de Deus, porque nós estamos, ai de vós, apontando o dedo, aponta o dedo, você viu a irmã fulana? Você ficou sabendo que aquela irmã, estava na festa, não sei aonde, você orou por ela, você conversou com ela, e é por isso que a igreja, fica cheia de disse, me disse, e daqui a pouco, começa um burburinho a acontecer, o Espírito Santo de Deus, não tem como ministrar, porque, há uma resistência, o que Deus está me usando, para dizer nessa noite, é que eu e você, precisamos de fazer, como o povo dele fez, e como Isaías, ai de mim, eu estou perdido, irmão, quando Deus, manda um avivamento, a gente, ao invés de quebrantar, nos tornamos carnais, irmão, você está bebendo, você está bebendo, cerveja, meu irmão, meu irmão, se eu e você, se eu cheguei, e vi um irmão, bebendo uma cerveja, estou colocando cerveja, podia ser fumando maconha também, o que aconteceu comigo, eu vi um cara, gente nossa, não daqui da igreja, fumando maconha, que a ideia de profecia, no novo testamento, é a ideia de você, pegar já a revelação aqui, e começar a dizer, para o seu filho, filho, Deus tem um plano, na tua vida, tu serás um menino diferente, minha filha, você é maravilhosa, minha filha, Deus tem planos, para a tua vida, é você dizer, para o seu marido, querido, olha você, está passando essa crise, mas eu estou contigo, hoje eu estava aqui, sentado, Giselda sauda ali, falou assim, olha para você ver, olha para trás, tem um tanto de pessoas aqui, que te amam, e veio aqui, para ouvir uma palavra de Deus, Deus te usa, nessa noite, quando ela acabou, de falar comigo, eu subi aqui diferente, mas o que é que você fala, com tua esposa, você critica a sua esposa, você arrebenta com ela, é declarar, palavras proféticas, de Deus, tu és o eleito de Deus, o escolhido de Deus, você vai conseguir, meu irmão, ah pastor Eugênio, é mensagem de alta ajuda, então fala com sua esposa, desgraçada, você não presta, você vai para o inferno, o capeta vai te pegar, na primeira encruzilhada, eu estou falando isso, é porquê irmãos? Vocês são maduros, presta atenção, eu preguei domingo passado, uma mensagem forte, não foi? Escuta, você é inteligente, se todo domingo, eu pregar uma mensagem igual aquela, tem gente aqui, que vai sair e não aguenta, se todo domingo, eu pregar uma mensagem igual essa, não dá, não é pastor? Não estou entendendo, você está, você é inteligente, por quê? Por isso que David Young-Chu, na época foi Young-Chu, idealizou a igreja com o Evangelho pleno, onde você prega de tudo, a Bíblia completa, eu estava no congresso, o pastor Zifran, abrindo o coração com ele, e ele falou comigo assim, está vendo irmão? Ele falou comigo, esse tipo de mensagem, é uma mensagem de avivamento, ele falando de um pastor, mas, uma igreja, não aguenta uma mensagem, dessa todo domingo, Deus não prega a mesma coisa, na Bíblia, porque são problemas variados, e Deus quer agir como um todo, com o povo, se eu ficar aqui, durante um ano, pregando o mesmo tema, eu me lembro, lá na igreja, que nós fomos em Alias Fausto, um senhor de idade, falou assim, ô Eugênio, eu não estou aguentando mais, o miserável do pastor nosso aqui não, eu falei, por que irmão? Você acredita, que tem um ano, que ele está pregando o livro de João? Eu falei, mas irmão, é um ano, eu fui bem preparado para isso irmão, para pastorear, é isso que você precisa entender irmão, e é por isso, por isso você tem de orar por mim, e para quem pregar aqui, porque o dia que você orar, talvez Deus não vá usar o pregador aqui, para falar para você, mas talvez, Deus vá usar o pregador, para falar com outra pessoa, que veio aqui, precisando daquela palavra, e tem horas meu irmão, que a gente tem de vir para a igreja, sabe para quê? Para a gente semear, a semente da fé, tem horas que você tem de sair da tua casa, para vir, porque você tem de trazer a sua criança, e colocar lá, sabe por quê? Porque você já está cheio, e já está preparado, e nós precisamos de estar juntos, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que nós temos de ser ezequieis, de pregar a palavra, você tem de saber, quando você vai no hospital, porque você chega no hospital, a pessoa está lá, saiu do balão de oxigênio, e você começa a pregar para ele, uma mensagem pesada, você pode matar, você chega, é um ridículo, aprenda isso, e tem gente que é mal preparada, é convidado para pregar em uma festa de 15 anos, chega lá, é porque o Espírito Santo de Deus que manda, prega sobre o inferno, não pastor Eugênio, não tem ar que Deus está falando, Deus te deu inteligência, a pessoa é chamada para fazer um culto, de casamento, eu estou falando, profetiza Ezequiel, eu não estou falando só de pregar mensagem de consolo, o camarada foi convidado para fazer um culto, de uma pessoa estar casando, ela começa a detonar com a pessoa, começa a falar de casamento, sexo antes do casamento, e começa a falar, você tem que dar mensagem de esperança ali, tantas famílias estão ali, a oportunidade de pregar, está entendendo ou não está entendendo? eu sei que você está entendendo, mas você está querendo que eu pregue só sobre, vale de ossos secos e esperança, sim, mas eu quero desafiar você, lá no seu trabalho, na loja, lá onde você for, quando você encontrar uma pessoa chorosa ali, o que está acontecendo minha filha? aí, você pode dar uma palavra de esperança, eu cheguei essa semana, eu fui tomar um café lá, eu e o pastor Fernando Roberto, aí, eu falei, como é que está você querida? ela falou, pastor, não estou bem não, estou querendo morrer, eu falei, o que aconteceu? aí, você tem que ter sabedoria, cheio de clientes, eu falei, vem cá, não importa o que te aconteceu, tem um texto de Lamentações, capítulo 3, versículo 20 que diz, 22 que diz, as misericórdias do Senhor, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não tem fim, renovam a cada manhã, eu coloquei a mão nela, e falei assim, olha para você ver as misericórdias sendo derramadas em você, e ela começou a chorar, e ela falou, é pastor, estou sentindo bem, o toque apenas, só um toque, uma palavrinha que você dá para a tua filha, tu és especial, tu és eleita de Deus, uma palavra que você dá para o seu funcionário, hoje eu mandei no zap, uma mensagem para a irmã, eu e Giselda, estamos sonhando com você, isso é bom né, isso é bom demais, qual é o teu vale de ossos secos? eu quero profetizar nessa noite sobre a tua vida, eu quero ajoelhar aqui e te chamar para você vir aqui, eu não sei qual o seu problema, eu não sei se você está enfrentando um problema no teu casamento, nas tuas finanças, eu não sei, se você está com um problema lá na tua casa, de enfermidade, o que eu gostaria é que você cresça nessa noite, no Deus de Ezequiel, no nosso Deus, que se você ajoelhar e falar, Deus eu quero te pedir, vá na minha mãe, vá naquele hospital, Senhor vai na minha casa, meu Deus toca no meu filho, toca no meu casamento, Senhor eu creio, assim como Ezequiel profetizou, e eu quero declarar aqui Senhor, que tu podes ir lá, e Deus vai agir irmão, esta mensagem eu quero pregar nessa noite, esta mensagem, eu volto a dizer, tem sido como, uma explosão na minha alma, para o vale de ossos secos, Deus pode curar você, dessas mazelas, deste trauma que você vive, ora se Ele pôde, nesta visão, se Ele pôde pegar e fazer, do pó da terra um boneco, Adão estava ali, e Ele soprou sobre Adão, se Ele trouxe Lázaro, que estava há quatro dias, em estado de decomposição, se Ele tocou nas fibras íntimas, daquela mulher, que há doze anos, sofria de um fluxo, que não se estancava, se Ele pôde tocar, nos psiquismos, de um homem, que estava em Gadara, no cemitério, endemoniado, uma legião de demônios, aquele homem, que pegava pedras, e se autoflagelar, e Ele transformou, aquele homem, que Ele ficou normal, Ele ficou tão maravilhado, com o que Jesus fez por Ele, que Ele falou assim, deixe eu ir com o Senhor, não, vá para os teus, e anuncia isso, o que eu fiz contigo, se Ele pôde tocar, nos psiquismos, se Ele pôde tocar, nas trompas de uma mulher, se Ele pôde ressuscitar, Lázaro, se o poder de Deus, pode tirar Jesus, do túmulo, que estava lá, três dias, Ele pode restaurar, as tuas emoções, eu já vi casos de pessoas, história, que eram loucas, loucas, esquizofrênicas, e os médicos, psiquiatras, ficaram pasmos, porque o Espírito de Deus, entrou, e tornou aquela pessoa, a pessoa sóbria, é o Deus que eu creio, enquanto, muitos vão ficar sentados, e vocês não fiquem sentados, conversando, eu gostaria que toda a igreja, curvasse as frontes, para que nós não percamos, a beleza da presença, do Espírito Santo aqui, e se você quiser sair do seu banco, e vir ajoelhar aqui, enquanto alguns estão no banco, orando por você, eu quero pedir você, para vir aqui ajoelhar,